Fala aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Raio X Preditivo. Aqui só conteúdo broca funda para você que quer arrancar dinheiro do mercado. Se é novo por aqui, está chegando agora, bora lá se inscrever e ativar o sino de notificação. Se já é um espectador assíduo do nosso canal, deixa aquela curtida e compartilha esse link com pelo menos uma pessoa. Bora lá pensar um pouquinho, refletir para que essas operações melhorem, passe para um próximo nível e é claro também, de repente até aplicar na sua vida aí pessoal, beleza? Olha só, eu estava vendo aqui um vídeo do Bernardinho, um podcast que ele participou e ele dizia sobre os bons hábitos e os hábitos ruins. Olha que interessante! Os bons hábitos e os hábitos ruins, quais são as diferenças? Bom, como a gente tem facilidade para começar a adquirir hábitos ruins? Por exemplo, acordar de repente mais tarde naquele dia, desligar o despertador e ficar na cama por uma hora a mais, duas horas a mais, matar um compromisso. E para quem faz uma atitude dessa, a recompensa de um hábito ruim é imediata. Ah, fiquei na cama por mais um tempinho, ai que gostoso. Recompensa imediata. Já os bons hábitos, os bons hábitos, isso segundo o Bernardinho dizendo e eu concordo absolutamente, não adianta você fazer um dia só, não adianta eu dar um trechinho de um livro para que eu possa compreendê-lo todo. Não, eu preciso ler uma página, algumas páginas por dia para que eu finalize o livro. Passar num concurso de repente, ah, estudei um verbo, pronto, vou passar na prova do concurso. Não, pô, a prática ali, o hábito de estudar diariamente um longo período de tempo para que lá na frente você colha os frutos, seja recompensado. Então hábitos ruins, recompensa imediata. Hábitos bons, bons hábitos, a recompensa não é imediata, é mais lá na frente, é mais aquele negócio de plantar para colher depois. E aqui no mercado quase que a mesma coisa, idêntico praticamente. Poxa, aqueles que estão chegando agora, aqueles que não sabem ainda arrancar dinheiro do mercado, como é esse processo de aprendizagem, não é da noite para o dia, desconfie de qualquer propaganda que, ah, faça isso aqui rapidinho, você vai... Não, não é assim que funciona. Uma profissão não se aprende da noite para o dia, né? Preciso frequentar uma faculdade. Aqui no mercado não seria diferente, não seria diferente, beleza? Bora lá então praticar bons hábitos. É claro, através de um método que funcione, estudar, praticar, simular, simular. Ah, mas simulador é fácil. Tem gente que nem no simulador consegue arrancar dinheiro do mercado, que acaba sendo mais fácil porque não exerce aquela pressão de ser dinheiro de verdade, aquele medo de perder. Poxa, então primeiro arrancar dinheiro de um simulador para depois aplicar na prática. Mas saibam que não será da noite para o dia, porque os bons hábitos, como o próprio Bernardinho disse, não trazem recompensa imediata. Demora, demora, jornada, o processo todo para que você seja recompensado lá na frente. Muitas vezes não é tão rápido da forma como nós esperamos. Porém, porém, apesar dos hábitos ruins trazerem recompensa imediata, não são boas recompensas, nem duradouras, né? Então não é algo sólido. Já os bons hábitos, por mais que as recompensas não sejam imediatas, quando você atinge determinados patamares, alcançam, nós alcançamos determinadas metas, por então termos inserido bons hábitos na nossa vida, pós-recompensas são muito boas, os frutos são bons, são muito bons e duradouros. Tamo junto? Bora lá encaminhar esse conteúdo aqui, não só para quem gosta de mercado, mas para qualquer pessoa que você goste, porque isso dá para a gente trazer para a nossa vida pessoal e melhorar muito. Tamo junto? Bora lá se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, deixar aquela curtida. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.